Música José Alfredo Schmidt, em 2004, surgiu o convite para concorrer à vereança. Como é que se deu esse convite? Partiu de quem? Como é que foi a tua aceitação, José Alfredo? Olha, o meu ingresso na política, ele se deu através das amizades que a gente teve aí no decorrer do tempo. E foi numa cobertura jornalística que surgiu esse fato de ingressar em partido político. Esteve em Portão, numa visita histórica aqui para a região, o ex-governador Leonel de Moura Brizola. E nós fomos lá registrar a visita, porque o Brizola não precisa dizer nada a respeito do seu nome, da sua história. E ele esteve aí, era uma, é até hoje aquela liderança, que inclusive o próprio PDT ficou sacudido, estremeceu quando da sua morte. Porque até muitos pensavam, agora, mas manteve justamente esta garra e esta determinação. E lá pelas tantas, durante a entrevista, aí eu não lembro quem foi que surgiu lá do PDT, eu acho que foi até o atual prefeito Paulo Azeredo. Diz, nós temos que assinar a ficha desse homem aqui na política e tal, né? E aí o Brizola assinou a ficha na hora lá, assinou a ficha mais antes, não, não, só um pouquinho. Não, mas vamos assinar em branco, depois nós podemos utilizar futuramente, quem sabe, tal. Então teve a assinatura, o endosso lá, o abono da ficha, como é abonado, um convite, parte de uma liderança. E foi então o ex-governador Leonel Brizola, então a passagem também aqui. E a partir daí, vamos esquentar, vamos esquentar, e até um período que a gente concordou, então, e concorreu a vereador numa experiência. Uma experiência difícil, até a nossa situação hoje, embora esteja bastante tempo aqui em Montenegro, mas a gente não é montenegrino, né? Então não tem aquela raiz com a comunidade, aquela, eu vim pra cá com 20 anos de idade, né? Então não tem aquela ligação que você tem, né, do futebolzinho, do campinho, da família, do amigo, aquele vínculo que tinha, e que ele é significativo num momento eleitoral, porque às vezes a eleição do vereador passa por meia dúzia de votos, né? E aquelas bases, às vezes, são fortalecidas e elas têm uma estrutura, né? E é uma desvantagem de quem não teve a sua história, assim, esse período de nascimento, até a ligação, né? Ou estudou, ou jogou bola, ou fazia arte junto, né? Como se dizia na época, né? Tomar banho no arroio. Chegou, chegasse a tomar banho no nosso arroio Montenegro aí ou não? É, o pessoal na época era um arroio, hoje, totalmente poluído. Então são aquelas questões, essas recordações da época que a gente vai falando, né? Então é a dificuldade, então, como a gente não tem a família também, não é daqui, então as ligações familiares são muito poucas, né? E às vezes tem uma dificuldade, tem especialmente o vereador, que é um voto mais, não é muito partidário, sim, de relações com as pessoas. Certo, e como é que foi essa campanha do José Alfredo em 2004? Quantos votos? Em 2004 eu fiz 661 votos, eu fiquei suplente. Depois acabei assumindo por 15 dias, eu fiquei de segundo suplente. Eu fiquei, entre a última vaga, que foi do Dorinho, que fez 701 votos, 679, que foi o primeiro suplente, foi o... Hoje retornou também a política, né? Agora me fugiu o nome, mas o... Que foi do PDT, foi o presidente da Câmara também, tinha sido no mandato anterior. Depois, daqui a pouco eu vou lembrar, vou recobrar o nome dele. E eu fiquei, então, de segundo suplente. E daí, numa atuação do vereador Bratz e do vereador Arimile, saíram por questões pessoais, durante 15 dias a gente assumiu. Nós assumimos junto com o Iva Lopes. Iva Lopes. Iva Lopes, né? Iva Lopes. Então, foi uma briga, uma votação significativa que nós fizemos na época. Todos os votos semelhantes aí, né? Iva Lopes, né?